Fala pessoal, tudo bem? Está sofrendo para aprender matemática para a PM Paraná? Não consegue interpretar as questões? Eu tenho uma certeza, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas, é o Netflix MPP, voltadas para o concurso da PM Paraná. Olha aí na telinha, pessoal, sem mais delongas. Matemática para a PM Paraná, a melhor maneira de ser estudado. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Se você está fechado com o MPP, coloca aí no bate-papo. Hashtag somos todos MPP. Legal? Tudo lindo? Alguns recadinhos. Pessoal, esse aulão de hoje, na verdade, foi o de ontem. A galera acompanhou aí. Fizemos o aulão ao vivo, mas infelizmente, teve um contratempo aqui com a internet. A internet estava muito ruim, oscilando, e estava impossível de rolar o aulão. Cheguei a fazer a primeira questão, mas a galera começou a reclamar, olhando no bate-papo, que o vídeo não estava legal, estava travando, enfim. Vocês não estavam conseguindo, resumindo, acompanhar a aula. E, claro, estamos juntos até o fim. Essa aulinha de ontem, eu estou colocando aqui para vocês novamente. Mas o dia da PM Paraná não mudou. O dia da PM Paraná, quinta-feira, todas as quintas, às 19h15, e domingo, às 10h30 da manhã. Então, anota aí. Eu sei que você é o famoso aluno escrivão, aquele cara que fica nervoso. Então, eu vou repetir o recadinho. Vamos lá. Não mudou os dias da PM Paraná. Quinta e domingo. Só que os horários são diferentes. Quinta-feira, às 19h15, sempre nesse horário, ao vivo. E domingo, às 10h30 da manhã, também ao vivo. Legal? Beleza? Zero trauma? Agora, pessoal, vamos lá. O recadinho de sempre. O próximo recadinho é o de sempre. Baixe o material da aula. É muito importante que você baixe o material da aula. Baixando o material da aula, você vai poder rabiscar, anotar tudo o que nós falamos. E o mais importante, meter a mão na questão. Você tem o poder do pause. Não é isso? Você pode tentar resolver a questão e depois vai acompanhando a correção. Tudo lindo? Legal? E, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha. Caneta e papel na mão. E já ia esquecendo, né? Tem mais um recadinho. Somos mais de 500 mil para tudo. Para tudo. Somos mais de 500 mil inscritos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre, sempre, sempre que rolar um vídeo, vai chegar aí para você. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão. Deixa eu molhar a palavra. E é isso aí, pessoal. Tudo lindo. Está aqui e sempre colocamos as nossas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Isso é muito importante, essa conexão. Está boladão, está chateado. A matemática não entra na sua cabeça. Vai lá para a gente trocar uma ideia que eu vou tentar orientá-lo da melhor maneira possível. Às vezes eu vou falar algumas coisas verdadeiras. Eu acho que quando tem uma amizade, o amigo tem que falar coisas verdadeiras, que às vezes você não gosta. Mas é uma coisa para o seu bem. Eu vou te orientar. Eu vou falar, se você está com muita dificuldade, você tem que trilhar esse caminho aqui. Esse caminho aqui é o mais correto. Legal, você está no caminho certo, mas precisa melhorar isso daqui. E assim a gente vai, pessoal. Conversando, a gente se entende. Lindo, lindo, lindo. E agora, simbora para a nossa primeira questão da nossa aula de hoje. Olha aí, pessoal. Começamos com um probleminha de conjuntos. Muito batido. Olha aí. Em um concurso de certa prefeitura com 600 candidatos, sabe-se que 370 acertaram a primeira questão. 280, a segunda. E 70, olha a palavra-chave, acertaram ambas as questões. Olha a ideia de interseção. O número, o número de candidatos que não acertaram nenhuma das duas questões foi? Então, pessoal, ficou bem claro ali no contexto a ideia de interseção. Olha o que ele falou ali. 70, vou até marcar aqui de vermelho, 70, acertaram ambas. Então, pessoal, todo probleminha que passa a ideia de interseção, temos que usar os conjuntos. Por que a gente tem que usar a ideia dos conjuntos? Para a gente não contar a mesma coisa mais de uma vez. O cenário é o seguinte. Temos a galera que acertou a primeira questão e temos a galera que acertou a segunda questão. Só que, quando a gente cria o diagrama, a gente percebe uma parte comum no desenho. Então, a gente começa sempre por ali, pela interseção dos dois. Então, vamos lá, pessoal. Probleminha típico de quê? Já identificamos. É um probleminha de conjuntos. Temos aqui dois conjuntos. Pega a visão. Temos aqui dois conjuntos. Eu tenho toque. Ficou torto. Eu apago e faço de novo. Eu tenho toque com essas letras. Quando fica muito torto, eu faço novamente. Cabeça de gelo. Pronto! É isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Quebrando a questão. Identificamos. Agora, vamos lá. Temos dois conjuntos. Temos a galera que acertou a primeira questão e temos a galera que acertou a segunda questão. Primeira questão e a galera que acertou a segunda. Só que lá no texto da questão, ele fala que 70 acertaram ambas. Então, a gente começa o pagode por aí. A gente começa sempre pela parte comum. Para não contar a mesma coisa mais de uma vez, a gente começa pela parte comum. Então, ali no meio, na interseção, o valor é quanto? 70. Aí começa a brincadeira. 70 acertaram ambas. Aí, vamos lá. Estou voltando com a questão. De trás para frente. 280 acertaram a segunda. Então, 280 vê se você entende pelo desenho. É tudo no desenho. 280 é isso tudo aqui. Só que fica muito claro para a gente que já tem 70 pessoas ali dentro desse conjunto. Sim ou não? Então, dos 280 já tem 70 ali dentro. Ficou claro isso para você? Que tem 70? Então, para achar essa parte aqui em branco, perdão, qual é o cálculo que a gente vai fazer para achar essa parte aqui em branco? Vai ser 280 2080 menos 70 menos 70 vai dar 210. Ficou claro isso daí para você? Da onde veio esse 210? Tudo é 280. Só que já tem gente ali dentro. Já tem 70 ali dentro. Então, aquele espacinho ali em branco, como é que eu vou encontrar aquele valor? Subtraindo. 280 menos 70. Legal. Agora, vamos para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Acertaram a primeira questão. Acertaram a primeira questão essa galera aí. Só que já tem gente ali dentro. Já tem gente na tua festa. Já tem 70 pessoas ali dentro. Então, aquela parte em branco, essa partezinha em branco aqui, como é que eu vou calcular essa parada? Vai ser 370. Por que 370? Porque 370 acertaram a primeira questão. Vai ser 370 370 menos 70. 370 menos 70 vai dar 300. Então, essa parte em branco vale quanto? 300. Agora, pessoal, ficou fácil. Por quê? ele entrevistou, ele fez uma pesquisa, também tem sempre esse contexto de pesquisa, de entrevista, 600 pessoas. Então, para descobrir quem vai ficar do lado de fora, é muito simples. Eu vou somar essa galera aqui, essa galera que está aqui dentro, e vou diminuir de 600. simples assim. Então, somando a galera que está ali dentro, vai ficar 300 mais 70 mais 210. Isso aí vai dar 580. 580 pessoas acertaram pelo menos uma das questões. Então, para saber o número de candidatos que não acertaram, é só pegar esse valor e diminuir de 600. Então, 600 menos 580. 580, tudo lindo. Zero trauma, vai dar quanto? 20. Então, 20 pessoas não acertaram nenhuma das questões. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra A, D, aprovado na PM Paraná. Pessoal, cabe ressaltar aqui o seguinte, o que é mais importante? Quase não sai. É o inimigo agindo na nossa aula. Então, o que é mais importante, pessoal, nessa questão? É a ideia da interseção. Falou de interseção, falou de parte comum, o probleminha é de conjuntos. Zero trauma? Passamos para a próxima... Estou com um picarrosinho aqui, é o ar-condicionado. Passamos para a próxima questão. Pessoal, um tema, que é um tema certeiro na sua prova, é esse aqui, porcentagem. A FUNPAR adora questões de porcentagem. Então, vamos lá. Dos 900 funcionários de uma empresa, 40% utilizam o transporte público. método dos 50 neles. Vamos marcando aí, fazendo as marcações das palavras-chave. Então, 40% utilizam o transporte público para chegar ao trabalho. Entre estes, sabe-se que 60% não possuem veículo próprio. então, da galera do transporte público, estes, estes, galera do transporte público, 60% não possuem veículo próprio. Sendo assim, a quantidade de funcionários da empresa que utilizam transporte público e não possuem veículo próprio é, então, pessoal, probleminha de por centagem. Isso vai cair na tua prova, com certeza. Perdão? Vamos lá. Zero trauma simbora, para cima da FUNPAR. Primeiro cálculo que a gente vai fazer. Ele fala que tem 900 funcionários da empresa. Está aqui, lá no texto. Desses 900, olha a importância das marcações, do método dos 50. Você já vai pontualmente no lugar, no tiro certo, pá, você não fica rodando no texto novamente. 900 funcionários já está ali e desses 900, 40% está aqui, utilizam o que? Transporte público. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. 40% de 900. Aí, pessoal, galera que está acompanhando as aulas, já está ligado no macete. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 40. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Isso de qualquer valor. Então, raciocina comigo. Se 10% é 90, 40% vai ser igual a 4 vezes esse valor. Então, vai ser 40, vai ser 4, perdão, vezes 90. 4 vezes 90, vai dar 360. Então, o que significa esses 360, pessoal? 360 é a galera do transporte público. Dá para colocar aqui embaixo, acho que nem precisa. É a galera do transporte público. Agora, dessa galera que pega transporte público, entre estes, ou seja, entre essa galera do transporte público, 60% não possui veículo próprio. E é exatamente isso que o probleminha está perguntando. A galera que pega transporte público e não tem, e não possui veículo próprio. Então, vou fazer um outro cálculo aqui. Eu vou pegar agora 60% de quanto? De 360. Aí, eu dou um fatality aqui na questão. De novo, na mesma ideia, quem tem 10, tem tudo. Então, se eu tenho 10%, eu tenho 60, é só multiplicar por 6. Então, para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Zero trauma. Tudo lindo. Então, 10%, 36, não é isso? Só que eu não quero 10, eu quero 60. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 6. Pergunto, quanto dá 6 vezes 36? Vamos lá, faz essa continha aí, putinho Marcão. Enquanto eu molho um pouquinho aqui a palavra. Vou dar até uma higienizada na mão, lindo demais. e assista essa aula até o final, porque eu tenho uma grande surpresa para você. Uma oportunidade muito bacana para vocês. Então, não perca, assista até o final a nossa aulinha. Legal, já dei um tempo, um tempo razoável, 6 vezes 36 vai dar 202 e 16. Então, 60% dá 216. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Então, 216 funcionários pegam o transporte público e não possuem em veículo próprio. Lindo, lindo, lindo. Gabarito letra bravo, letra B de bola. E passamos agora para a próxima questão. A próxima questão é o que foi inserido no seu edital. está lá o assunto. Relações métricas no triângulo retângulo. É isso? Relações métricas no triângulo retângulo. A principal relação métrica é que nós vamos utilizar para matar essa questão. É o teorema do tio Pitch. É o famoso teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Olha o que a questão está dizendo para a gente. Os lados perpendiculares de um triângulo têm medidas iguais a x e 2x conforme a figura ao lado. Qual a medida do terceiro lado desse triângulo? triângulo retângulo. Temos aqui os catetos. Os lados do triângulo são chamados de cateto. Vou chamar aqui cateto 1 e cateto 2. E a base do triângulo é chamada de hipotenusa. E qual é a relação métrica que você tem que memorizar? Já tem que estar no teu sangue. cara? Isso aí ela é principal. Ela é a principal de todos. É o teorema de Pitágoras. Teorema do tio Pit. Vou colocar aqui. Teorema. Deixa eu colocar aqui bonitinho para você. Deixa eu separar aqui. Teorema. vou escrever aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar a relação embaixo. Beleza? Então, está aqui o teorema. Teorema de Pitágoras. o que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dois quadrados dois catetos. A nossa memória é auditiva. É engraçado. Pô, o teorema de Pitágoras. Caramba, esqueci. Aí eu começo a falar hipotenusa ao quadrado e você lembra. É auditiva. Aí você lembra da tia Tetéca quando ela ficava falando isso. O tio de janeco. Por isso que você tem pânico da matemática. Vem aquela imagem na tua cabeça do tio e da tia. É complicado. Anos de sofrimento. Mas vamos lá, pessoal. Vou jogar aqui. Eu tenho os catetos. Seria o X e o 2X. E eu preciso encontrar quem? A hipotenusa. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoros. Vou chamar a hipotenusa de Y. Beleza? Vou colocar aqui em cima. Vou chamar a hipotenusa de Y. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu vou fazer essa quantia aqui, tranquilão na nave. Y ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 2X ao quadrado vai ser 4X ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 5X ao quadrado. Muita calma dessa hora. Cabeça de gelo para não errar na continha. Y vai ser igual a raiz quadrada de 5X ao quadrado. deixa eu olhar ali não cortou. O que eu vou fazer agora? Vou passar o facão no 2. O 2 ele simplifica ali com a raiz. Então quando eu corto ali o 2 do X ao quadrado significa que o X ele vai para fora. Ele vai para fora da raiz. Então o resultado ali seria o seguinte. Y igual a X raiz de 5. Lindo demais? Olhando as opções qual seria o nosso gabarito? Letra B letra Bravo Bravo Zulu já vai aprendendo aí essas nomenclaturas porque futuramente o soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná tem que estar com isso afiado. e isso vai ali no treinamento tudo mais. Essa vida militar eu já fiz parte e eu gosto muito. Por que, pessoal? Você aprende a ter disciplina respeito e hierarquia e disciplina isso é muito importante na vida das pessoas. então na minha carreira militar ah, não valeu de nada valeu muito muito, muito mesmo porque eu aprendi ali a ter foco só não segui a carreira mas ficou o aprendizado isso é o mais importante de tudo beleza? O aprendizado na vida, pessoal tudo tudo, tudo, tudo é um aprendizado legal? Pessoal, vamos lá voltando aqui para a aula eu sei que você constantemente está aí se questionando é um questionamento eterno eu tenho o sonho de ser policial militar do Estado do Paraná mas eu não consigo aprender matemática não vai dar para mim já está entregando os pontos não vai dar não estou conseguindo aprender não estou acompanhando o raciocínio do Marcão do Renato para que aí começa aí começa a agressão por que que cai parece que eu estou do teu lado por que que cai matemática na prova da PM Paraná porra, por que matemática não é de Deus por que Jesus por que caraca aí teu sonho vai ficando cada vez mais distante aí você fica nessa nóia nessa loucura de que a culpa é da matemática por que você já está entregando os pontos e fica aquele mantra na cabeça que não vai conseguir que não vai conseguir pessoal se eu te disser que existe um método revolucionário que nós criamos aqui no Matemática para Passar que pode mudar a história da sua vida que esse método já ajudou milhares de alunos a conseguirem a tão sonhada aprovação e por que que isso não pode acontecer com você para mostrar realmente que eu estou falando a verdade olha esse caso de sucesso que eu coloquei aqui para vocês olha o certificado aqui método MPP vamos lá está pequenininho eu vou ler rapidamente para vocês estamos falando de PM então vamos lá PM São Paulo a gente aprovou em massa cara se tu perguntar e a cada 10 pessoas 7 estudaram com a gente a proporção é absurda olha o que a gente fez vamos lá passando aqui para agradecer ao MPP por sua metodologia de ensino sensacional pois gabaritei a última prova da PM São Paulo depois de muita batalha acredito que vocês não fazem isso por dinheiro acredito que o valor do curso é apenas simbólico espero de coração que o Matemática para Passar se torne o maior preparatório para concurso público do Brasil porque vocês merecem sem dúvida são iluminados por Deus Alisson Monteiro Alisson muito obrigado pelo seu depoimento eu tenho certeza que suas palavras vão servir como combustível para essa galera que está desanimada que está pensando em desistir do concurso cara tem uma luz no fim do túnel e no final dessa aula eu vou mostrar para você uma solução eu vou mostrar para você que é possível essa virada legal lindo demais agora temos aqui mais duas questõezinhas não vai embora não pelo amor de Deus não acabou a nossa aula vamos lá em uma creche simbora vamos lá que quando eu falo desses depoimentos pessoal me emociono porque a gente acompanha a evolução do aluno ele chega aqui desesperado desanimado a gente vê evolução e chega e o cara consegue chegar lá no objetivo dele isso é sensacional mas vamos lá em uma creche o berçário possui 20 crianças sendo 30% das crianças menino e 2 sétimos das meninas possuem olhos claros assim o número de meninas o que não possuem olhos claros é de então pessoal esse probleminha ele tem o aluno tem que saber um pouquinho de fração o aluno tem que saber um pouquinho de fração e um pouquinho de porcentagem um pouquinho de porcentagem então vamos lá para quebrar essa questão eu vou utilizar aqui a técnica das ramificações ele está falando que tem 20 crianças então dessas 20 crianças temos meninos homens e temos meninas mulheres e ele fala para a gente que 30% são meninos então goiabada como é que a gente encontra já está ficando chato 30% de 20 acha 10% vamos lá quero a sua participação vamos lá bem parecido com a segunda questão quanto vale 30% de 20 quem tem 10 tem tudo acha isso daí para mim vamos lá eu quero a sua participação caramba esse pigarrozinho de ar-condicionado tem que parar de de ligar o ar-condicionado então vamos lá pessoal 30% de 20 acha 10% vai achar 10% eu volto uma casa então quanto vale 10% 2 só que eu não quero 10% eu quero 30 então é 3 vezes esse valor 3 vezes 2 ó cabeça de gelo 6 então de 20 das 20 crianças 6 são homens das 20 crianças 6 são homens legal se 6 são homens qual é a quantidade de mulheres 20 menos 6 legal zero trauma 20 menos 6 vai dar quanto 14 tudo lindo então já sei a quantidade de mulheres aí eu vou ramificar aquilo ali ó agora eu tô falando das mulheres ó temos 14 mulheres dessas mulheres né dessas meninas temos as meninas de olhos claros dessas 14 temos as meninas de olhos claros e temos as meninas que não possuem olhos claros aí qual é a informação que ele tá passando pra gente ele deixa bem claro pra gente lá no texto que 2 sétimos das meninas possuem olhos claros então vou fazer o cálculo 2 sétimos de quanto de 14 de da 2 multiplicou simplificando aqui o 14 com 7 ó já prepara a mão ó pô pô 14 por 7 vai dar 2 2 vezes 2 vai dar 4 então das 14 meninas 4 tem olhos claros só que ele não quer as meninas de olhos claros ele tá perguntando o número de meninas de mulheres que não possuem olhos claros aí é só diminuir 14 menos 4 vai dar quanto 10 lindo demais olhando lá as opções gabarito letra charley letra c de churrascão da aprovação e tem mais uma aqui vamos lá simbora mais uma questão para a gente analisar é um probleminha típico de contagem tá legal então probleminhas de contagem geralmente tá eles estão inseridos nesse contexto né de formação numérica senhas códigos placas de automóveis números de telefones ou seja né esse contexto numérico onde a ordem importa só que a gente não usa pra resolver esses probleminhas de contagem né a fórmula do arranjo nós utilizamos aqui o PFC o que é o PFC é o princípio fundamental da contagem beleza é o princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo onde multiplicamos cada etapa do problema então vamos lá considerando os algarismos 1 2 3 5 7 9 quantos números pares podem se formar quantos números pares podem se formar com 5 algarismos diferentes então vamos lá são 5 etapas 1 2 3 4 5 tá aqui então é um número par com 5 algarismos então pessoal primeira coisa pra ser par dentre os algarismos que ele colocou ali o último o último só pode ser o 2 porque como é que eu identifico que o número é par né pelo final né pelo final do número então pra esse número aqui que eu tô formando ser par cara ele só pode terminar em 2 porque o 1 o 3 o 5 o 7 o 9 eles são ímpares então esses caras não podem aparecer lá no final do número então o único cara que pode estar lá no final é o 2 porque eu tô formando números pares então o 2 ele é o algarismo dessa posição então isso representa pra gente uma possibilidade ó multiplicamos as possibilidades beleza resolvido essa questão vamos voltar lá pro início do número teoricamente lá pro início do número na primeira posição aqui essa posição aqui a primeira eu poderia usar qualquer um desses algarismos poderia usar qualquer um deles então teoricamente eu teria cinco possibilidades só que ele fala que são cinco algarismos diferentes então quando ele fala que é diferente tem que diminuir um tem que tirar um então dessas cinco possibilidades que eu tenho eu tenho que tirar aqui uma porque eu já usei o dois perdão cinco não é o inimigo agindo deixa eu voltar aqui é o inimigo agindo então pessoal voltando aqui uma duas três quatro cinco seis então dessas seis possibilidades que eu tenho eu tenho que tirar uma porque eu já usei o dois lá no final então para essa posição aqui eu não tenho seis possibilidades eu tenho cinco consequentemente para a próxima eu não tenho cinco eu tenho quatro vai diminuindo tem que ser diferente para a próxima três e para a próxima posição eu teria dois fazendo o produto porque é um princípio multiplicativo vamos encontrar como resultado 120 então com esses algarismos seguindo as restrições do probleminha podemos formar 120 números pares Marcão por que que o dois que está de vermelho não entrou na conta porque multiplicamos as possibilidades o dois que está de vermelho ele não é possibilidade ele é o número da posição então cuidado com isso beleza a gente multiplica as possibilidades e olhando ali o gabarito seria a letra B e essa foi a nossa última questãozinha Marcão meu Deus meu Deus Marcão 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 então pessoal é isso aí essa foi a nossa última questão muito obrigado pela presença de todos esse aulão foi sensacional eu adorei estar aqui com vocês nesse momento complicado das nossas vidas momento de pandemia um perigo iminente eu acho que isso nem começou ainda por isso fique em casa pelo amor de Deus não saia de casa só se for por uma necessidade o negócio é sério o Brasil infelizmente os nossos governantes não são pessoas confiáveis e cara é um perigo de fato então a nossa saúde sempre sempre em primeiro lugar por isso que a gente está aqui montamos aqui o nosso estúdio estamos de casa fazendo essas lives essas aulas aí pra vocês legal juntos até o fim então vamos lá pessoal não vai embora como eu falei primeiro recadinho que eu tenho pra vocês já está no ar a nossa terceira aula terceira aula tá legal da semana da matemática e do raciocínio lógico para concurso você não pode ficar de fora pessoal você não pode é um evento totalmente gratuito totalmente gratuito e vai te levar para um outro nível e essa aula ela é importantíssima é uma aula também de análise combinatória quer assistir primeira coisa que você tem que fazer você tem que fazer a sua inscrição no link eu vou pedir para o Júnior colocar aqui o link no chat para vocês tá legal se você está assistindo o vídeo depois e não olhou o chat o link também está aqui na descrição do vídeo então esse evento caramba é totalmente gratuito e online e nessa aula 3 temos uma grande oportunidade para mudar a história da sua vida tá legal você conhece a tria de MPP então cara não perca assista esse vídeo 3 ele vai colocar aqui o link da semana da matemática e do raciocínio lógico para vocês é muito simples você vai colocar seu nome e seu e-mail clicou a luz chegou você vai assistir a aula lindo demais agora falando de uma forma muito específica do concurso da PM Paraná e do Bombeiro se você é aquele aluno que tem muita dificuldade não consegue entender o trivial cara você precisa de um curso teórico você precisa fazer esse investimento para você acabar com esse drama com esse trauma que você está passando então vários alunos já compraram esse curso se você tem um amigo aí no estado do Paraná que está estudando com certeza ele é nosso aluno já nos tornamos uma referência quando falamos em segurança pública você viu o depoimento vou até voltar aqui rapidamente você viu o depoimento do nosso aluno do Alisson então se você fizer um investimento e você se dedicar passo a passo seguir o método não pular as etapas cara e ter aquele comprometimento de estudar todo dia sábado domingo feriado meu irmão descansar vai descansar meu irmão pelo amor eu tenho que descansar cara não está fazendo nada vai estudar meu irmão vai estudar não existe isso quando eu tinha 15 anos comecei a estudar para o colégio naval o curso escola de oficiais da marinha ela começa em Angra dos Reis no colégio naval 3 anos e depois mais 4 anos na escola naval mas o começo é ali no colégio naval então com 15 anos eu entrava no cursinho às 8h30 da manhã e saia às 10h da noite quando fechava suerão o nome do curso era suero o curso até se acabou infelizmente então na década de 90 eu entrava parecia um trabalhador ia para o curso com marmita minha mãe pô meu pai tinha falecido pô minha mãe passou a fazer faxina não é demérito nenhum para poder suprir essa necessidade naquele momento que nós passamos ali por dificuldade ela fazia uma e se virava para manter os meus estudos e eu ia camisetinha de colégio entrava pela frente lágrimas rolavam de vez em quando mas a vontade de vencer era maior a vontade de vencer era maior e eu sabia que passando nesse concurso eu poderia dar uma vida melhor para mim e para minha família e realmente foi o que aconteceu no primeiro ano eu não passei impossível por causa do histórico escolar cara mas a partir do segundo ano eu brinquei pô cheguei no meu objetivo fui estudei mas infelizmente quando eu cheguei lá na Marinha do Brasil eu vi que aquilo ali não era muito para mim eu vi que eu tinha dentro de mim eu tinha um sentimento muito maior do que uma estabilidade ah não pô vou me formar aqui vou passar sete anos vou ter aquela estabilidade financeira mas aí tua vida vira uma rotina e eu não queria aquilo para mim eu não queria aquilo para mim quando eu cheguei lá no primeiro dia eu já tive esse pensamento que aquilo ali não era para mim mas só que o aprendizado que eu tive ali dentro hierarquia disciplina você valorizar o companheirismo um ajudar o outro cara essas são coisas que eu levei para a vida toda então nada é por acaso nada é por acaso então pessoal o que eu estou querendo dizer para você porque eu falei disso tudo eu acabo falando da minha vida porque eu acredito muito numa coisa não há vitória sem sacrifício não há vitória sem sacrifício então você vai ter que arrumar um jeito de mudar esse seu pensamento em relação a matemática porque se você ficar com essa noia na tua cabeça isso vai te consumir e você não vai passar na prova infelizmente então dá uma olhadinha vou pedir para o Júnior colocar também o link do curso dá uma olhadinha nesse curso que vai fazer toda a diferença na sua aprovação esse curso está sensacional e ele está indo com um bônus legal e agora vamos a nossa mensagem lindo 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 se a vida não ficar mais fácil trate de ficar mais forte se está ruim vai ficar pior ainda mas aí é a hora do vencedor aparecer é aí que é a diferença do vencedor e do derrotado é nos momentos mais difíceis que aparece o campeão que aparece o vencedor o cara que vai fazer a diferença então pega um cantinho da tua casa troca uma ideia com a esposa eu preciso estudar esse momento da quarentena eu vou aproveitar já que eu estou em casa mesmo não tem como não tem o que fazer eu vou aproveitar para estudar e quando sair o concurso com certeza o meu rendimento vai ser bem melhor cara é só conversar ah mas meu filho fica berrando cara é uma conversa é seu filho parte da educação você é o espelho dele se ele está gritando dentro de casa é porque tu grita também alguma parada aí não está muito certa então tudo é uma conversa por que pessoal conversando a gente se entende legal bate papo muito produtivo né eu acredito muito né que a conversa né às vezes a gente com uma palavra a gente pode ajudar as pessoas muito mais que dinheiro às vezes uma palavra uma conversa né a gente pode ajudar as pessoas muito mais que o dinheiro estou falando para você eu já tive aí eu sei como funciona eu já passei por todo esse processo já passei por tudo isso e no final cara se você se dedicar vai dar tudo certo beleza pessoal é isso aí uma boa noite o MPP não para acompanhe as nossas redes sociais que amanhã tem ESA tem Raciocínio Lógico domingo tem EAA tem PM Paraná e tem Matemática e assim a gente vai maratonando e vamos juntos na Quarentena MPP um forte abraço e Matemática é o que pessoal? para passar valeu Tchau